A Universal tem um longo histórico de apoio social. Entre tantas ações realizadas diariamente, no último domingo aconteceu o Mercado Unisocial em todo o país. Um verdadeiro supermercado com doações de alimentos para as famílias que enfrentam a insegurança alimentar. A insegurança alimentar se estabelece quando a pessoa tem acesso limitado à comida, seja por falta de dinheiro ou de outros recursos. A ação visa promover o bem-estar e garantir uma alimentação adequada para as milhares de famílias carentes atendidas. A grande maioria delas não tem a oportunidade de fazer a compra do mês em um supermercado. E não são só os produtos que estão disponíveis nas prateleiras do Unisocial, não. Aqui há dignidade. Os beneficiados podem escolher à vontade o que levar para as suas casas. Eu me chamo Maurício. Atualmente eu não trabalho porque eu tenho um filho autista. Então eu não posso trabalhar. Então eu dependo do salário que ele recebe. E ontem faltou comida na minha casa e eu tive que ir lá na comunidade onde eu moro mesmo. E eu fui lá e eu consegui pegar um quilo de feijão. Aí hoje eu fiquei sabendo que a gente vinha para cá. Então eu aproveitei para pegar o que estava faltando em casa, que ajuda bastante. Graças a Deus. A iniciativa contou com o apoio de 15.205 voluntários. Meu nome é Deise. Faço parte do trabalho Unisocial. E para mim é uma satisfação atender as pessoas necessitadas. O amor ao próximo é o que Jesus nos ensinou, né? E fazer esse trabalho, ele representa o que Jesus fez por nós na cruz. Eu pretendo fazer esse trabalho enquanto Deus me der condições e eu estiver aqui disponível para auxiliá-lo. Mais de 76 mil pessoas foram beneficiadas. Dona Leide, eu estou vendo que a senhora conseguiu colocar bastante produto nas sacolas, não é verdade? O que o trabalho do Unisocial representa para a senhora? Ah, representa muita coisa. Ajuda demais. É uma bênção de Deus. Graças a Deus que existe isso para ajudar nós. É maravilhoso. Como é que está a situação? A senhora está trabalhando? Está desempregada? Como é que está? Estou fazendo uns bicos, mas isso aqui ajuda demais. Ajuda muito nós. Graças a Deus. Essa e todas as ações sociais promovidas pela Universal ocorrem graças a doações voluntárias realizadas por quem deseja levar o amor de Deus ao próximo. Sinceramente, se não fosse a Universal, eu acho que seria muito mais difícil para quem realmente precisa e vem aqui pegar as coisas, né? Ajuda bastante. E a Universal está de parabéns. Graças a Deus. Só tenho a agradecer. O que vocês têm a dizer ao Grupo Unisocial? Muito obrigado!